O Senado argentino discute nesta quarta-feira se aprova a legalização do aborto. O projeto permite a interrupção da gravidez até as 14 semanas de gestação e que seja realizado de forma gratuita. Ele já foi aprovado em junho na Câmara dos Deputados por uma margem pequena, mas as projeções no Senado indicam que a maioria dos parlamentares deve rejeitá-lo. A pressão aumentou nas ruas, onde o debate chegou nos últimos meses. À espera do resultado, manifestantes a favor e contra a iniciativa se reuniram nos arredores do Congresso em Buenos Aires. Temos que ser dois milhões na rua para exigir dos senadores que eles aprovem a lei. Acreditamos que é possível, não é impossível, que só depende de nós, mobilizadas e lutando, como fizemos até hoje. O aborto sempre mata um filho e não resolve o problema da mulher. Nós achamos que essa nunca é a solução, que diante de uma gravidez inesperada, sempre há outras soluções. A expectativa é de que as discussões se estendam até a madrugada de quinta-feira. Se a lei for aprovada, o país vai se tornar o terceiro da América Latina onde o aborto é legal, se somando a Cuba e Uruguai. No México, ele só é permitido na capital do país. Se for rejeitado, o projeto só poderá voltar a ser apresentado depois de um ano. Obrigado. Tchau, tchau.